Bola em jogo para você ligar o meu jogo, começa Goiás e Corinthians, Paraná Internacional em Curitiba. André, boa bola para o Fabinho, olha! Pega bem o goleiro, essa nova formação, Falcão, permite chegadas como essa do Fabinho. E o que mais agrada é, veja só, quem entra é o terceiro, não é o segundo. Bola para dentro do Arapa, Lubaia, ela ajeitou, está viva ainda, sai o Felipe! E bate o Evandro para fora! Chegou antes do Felipe o Evandro, e o Evandro estava há algum tempo meio livre ali pelo lado direito da defesa do Corinthians. Levanta a cabeça, olha para quem tocar, no meio do caminho houve o quarto. Um juiz está pegando uma falta, do Newton, em cima do Paulo Baier. O Bob cortou limpo. Essa falta aí, olha, que ele deu. Antes da bola chegar. É isso aí, né, Lula? Olha o Paulo Baier aí, olha, partiu, bateu, passou pela barreira! GOOOOOOOL! Paulo Baier, do Goiás! E o que é o destino, né? A bola aí é quase na bandeira de escanteio, porque ele bateu mal na bola. Aí ela desviou, me pareceu numa costa. E foi para o fundo do gol. O Cúcuta e o Chivas Guadalajara acabam de fazer 1x0 no São José, com esse resultado o Santos está ficando fora, hein? Olha a chance do time do Goiás! GOOOOOOOL! Paulo Baier, do Goiás! Paulo Baier faz o segundo gol dele no Serra Dourada, olha como o Goiás chegou. Ramalho faz o cruzamento, Paulo Baier chega tocando de primeira. Quando deu o bote, o Fabinho não conseguiu chegar a tempo. Bola para o fundo do gol! Paulo Baier, de novo! Capita o árbitro, Marcelo... Mudou! Henrique, bola em jogo para você ligado na Globo. André Santos, de novo com o Lulinha. Falta! O Lulinha cai, o torcedor do Corinthians deve estar se perguntando, foi fora da área ou foi dentro da área? Foi bêlote ou foi falta? Cartão amarelo para o Amaral, o volante do Goiás que fez a falta. A imagem mostra que foi fora da grande área. Chicão, pé direito na bola, Allen no rebote! GOOOOOOOL! Diogo Vincol, do Corinthians! Arley reparte o Diogo, entra no caminho da bola, usa o peito e manda para o fundo do gol! Com direito à reclamação dos jogadores do Goiás, foi com a mão, foi com o ombro, foi com o braço, foi com o ombro. Um jogador mais diário, um centroavante, mais centroavante. É, tem velocidade, dribla meio, um jogador que vai incomodar. Olha o Alex fazendo a jogada pela direita. Rolou na entrada do Mário, o Evandro sozinho ajeitou, dribla, bateu! GOOOOOOOL! Evandro, do Goiás! E um belo gol do Evandro para o torcedor do Goiás comemorar mesmo. Limpou o bote dado pelo Willian. Recebeu na entrada da área, ameaçou o chute, se atirou o Willian, ele driblou. Quando chegou o Fabinho, ele tocou preciso o toque, bem no canto direito do goleiro Felipe. André Santos, o Herrera se mexe, abre o Lulinha pela direita, é para o Lulinha a bola, pode sair o gol! Ele chuta para fora. Essa bola para o Lulinha, ele olhou, tentou bater, faltou sorte ou... Recebe Carlos Alberto, pela direita, faz o cruzamento, olha a bola para a área, brigou por ela uma costa, até com o Lulinha, pega o Lulinha. O Paraná fez 2 a 0 no Internacional, a fila rolinha que pintou na tela foi o gol do Paraná, 2 a 0. Jogo em Curitiba, termina no Serra Dourada. 3 para o Goiás, 1 para a equipe do Corinthians.